O Botafogo saiu em cima do time gaúcho. Primeiro tempo muito bom, pressionando sempre, procurando sempre o fundo do campo. Esse foi um bom chute, ó, quase entrando, mas a colocação do Gomes era perfeita. Contra-ataque, Nilsson, só deu isso no Grêmio. O Nilsson na frente, na base do contra-ataque, mas o time do Botafogo está muito bem posicionado, principalmente no primeiro tempo. Outra tentativa pela lateral, vai nascer aí o primeiro gol do jogo. O Washington trabalha muito bem, se livra do beck, presta atenção, e de peixinho, Valdeir, de cabeça, parece que dá para o goleirão, mas não dá. Gomes não chegou a tempo, merecia, olha outra vez, indefensável. Bom primeiro tempo do Botafogo, merecido 1x0, mais trabalho do time do Botafogo, alguns chutes de longa distância, mas sempre a presença muito boa do goleiro Gomes. E assim foi o primeiro tempo, o primeiro tempo do Botafogo, a primeira vez que sai vencedor nesse campeonato brasileiro, na primeira etapa. No segundo tempo, as coisas se modificaram um pouquinho, o Botafogo se retraiu e o Grêmio foi para cima, mas mesmo assim teve algumas oportunidades como esta aí. Mais uma vez a presença do goleiro do Grêmio, e o Grêmio aí numa cobrança de escanteio, não seria o gol de empate. Uma grande defesa do Ricardo, a bola chutada por Caio, bate em Carlos Alberto e entra. Mas segundo a recomendação da FIFA, vale o chute do adversário, portanto o gol é de Caio. Foi o empate em que o Botafogo cedeu, e mais uma vez sai sem vitória nesse campeonato brasileiro. Aí a vibração de Caio, término da partida, e a irritação da galera. Obrigado. Obrigado. Obrigado.